Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Apto o árbitro, aí sim, hein? Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Modric! Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Bola rolando, conseguiu tomar a bola limpo. Pé direito, deu o tapa. Deu o mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele. O árbitro pegou a falta. Cheio da defesa! Esperto ali na cobertura. Bota na frente. Modric! Olha o torcedor. O torcedor tá vindo junto. Tá fazendo a parte dele. Será que chega? Não chega. Apenas o arremesso. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Modric, cobrança curta ali Tem a pancada, e ele perdeu o gol Vai despachar essa bola para o campo de ataque Toma o bico para frente Falta Toma a bola Pé direito, rolou Olha que bola A manhã nove da noite no canal Space E você confere a superprodução Invocação do Mal 2 Sequência do primeiro, agora o casal Vivido por Vera Farmiga e Patrick Wilson Que investiga fenômenos paranormais Viaja a Londres Onde uma mãe solteira com quatro crianças É assediada por uma presença demoníaca Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá para perder esse gol não Homem de bola esticada Fez a ligação rápida Tirou a zaga Hoje na faixa das nove e meia da noite Não perca na TNT Mega Filme O Candidato Honesto Uma incrível comédia com o Leandro Rassum Hoje a partir de nove e meia da noite Bola para frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa para ele Filipe Termina o primeiro tempo Se mantiver o pique A forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa No segundo tempo vai atropelar o adversário Por enquanto 0x0 o jogo Apito o árbitro Rola a bola Vamos Para os 45 minutos decisivos 4 Pegou a falta Aqui para o C.O. Yellow card Chega a dar um pico Manda a bola para frente 4 Pegou a falta Corta Afasta o perigo lá de trás Tomou dele Chega por ali Meia pancada Presta atenção Que o Caio e o João Paulo Estão participando aqui pela Hashtag Casa da Champions Estão lá no bar do Dico Lá no bar do Dico E aí o dono do bar Falou o seguinte Que se a gente falar o nome dele Eles podem beber de graça Ah isso é praticamente Prestação pública Só dá o endereço para nós Que acabando o jogo Tá bom nego Um abraço para o Dico E estamos chegando Faltou um pouquinho mais De precisão Frieza ou o que for Porque não dá para perder Esse gol não Bota na frente Deu mole né Demorou demais Tomou a bola dele Bora para a frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa Para ele Pintou agora Pintou E eu estou bem de olho Na participação Da galera pelo Facebook Como o Denis Carlos Pergunta aqui Que tipo de jogador Na escalação Moleque Ah eu acho que ele é o Jogador funcionário público né Funcionário público Calma Prudência Cuidado É aquele que sempre coloca na gaveta Na madrugada de hoje para amanhã A partir de 11h30 Logo após a faixa Oriente Extremo Tem AI Games Aqui no canal Space Lá no canal Space No programa de hoje O Otávio Neto Vai estar no quartel general Para gameplay Sabe do que? FIFA Vitor Cedro Rodrigues E sabe Vai pintar Goal 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 Ramos, Ramos, Ramos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aquela, se bem o veneno assim, com aquele efeito pra dentro da área, o goleiro não sabe se ela vai desviar, se ela vai tocar em alguém, se ela vai direto. É um tormento pro goleiro. E pintou o amarelo pra ele. Aí ela ficou viva. Não há tempo pra mais nada, levanta os braços do ato, fim de jogo. A única má notícia da partida de hoje é que ela acabou. Até a próxima transmissão.